O copo pra cima que eu quero Você feriu as feridas E já estavam curadas Com limão, tequila e sal Uma história repetida E parece um déjà vu E nunca chega ao final É bem melhor ficar sozinho Do que ter que ver o brilho Dos seus olhos É bem melhor eu me esquivar Da poeira que não vou cair de novo Nessa loucura de hipocrisia total Quem pode falar de amor De sentimento E levante a mão, por favor E pode falar de dor Paga a fiança Pra que saia do meu coração Se alguém falar de amor Eu te garanto Que parece um déjà vu Se alguém falar de amor Por favor, quem pode falar de dor É do meu coração Se alguém falar de amor Eu te garanto Que não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai Amém